Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje tá aqui mais um vídeo de rotina aqui no Toca Life Hoje é uma rotina de família Esse daqui gente é o meu marido, ó aqui no Toca Oi galera Lembrando gente que eu sou criança e só não tenho marido Esse daqui é porque eu tô no Toca, né gente? Oi Então eu vim pra fazer esse caminhão de sorvete e essas caixas e tal Porque hoje vai ter uma rotina bem apressada, é Como assim uma rotina bem apressada? É que hoje eu e eu, né, pode falar, né, pode falar O nome dele, gente, é Jonas Pode falar, Jonas Ai gente, hoje a gente vai lutar muito com o Pet E é muito, gente, então aqui a gente já colocou um lugar que eles ficarem Aqui é uma academia, ó gente, né, aqui ali é uma sal, né, dentro dessa caixa Que eu tô com a minha sorvete Que um conto assim, eu moro lá E é lá no Ferro Velho, gente, é lá no Verde de Leleca, né, aqui no Verde de Leleca E lá vai estar a gente mostrando o Ferro Velho e só falta um counter, um conto pra gente achar Que são nove e a gente já achou oito Né, então vamos lá, aqui, ó, vamos mostrar pra vocês Esse aqui também é uma outra caminha pra dois Esse aqui também, ó Esse aqui é um foguete Esse aqui, ó, uma casinha de fogô Esse aqui também é outro, ó Gente Esse aqui também é outro, gente Esse aqui também é um foguete É um foguete É um foguete Por isso que eu coloquei aqui, né Bem, gente, então eu vou lá É, meu marido e ele vai ficar aqui Deixa eu ver aqui no bloco Aqui, vou ficar aqui Ele vai ficar aqui, ó, gente, nessa mesma daqui Ele vai ficar trabalhando um pouco, ó, gente Mas ele tá uma bagunça Ele vai ficar um pouco trabalhando 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 no computador E eu vou tomar um banho Então primeiro acho que eu vou colocar Essa roupinha daqui Tem que me trocar Deixa eu usar minha roupinha Pra ali Porque eu vou tomar um banho Gente, bom Vou tirar minha tiarinha também Pronto Vou colocar minha roupa de banho Que eu vou guardar Vamos desligar o chuveiro E vamos entrar lá Vou lavar o meu cabelo E agora eu vou lavar o meu Corpicho Desligar a água Pronto Colocar minha tiara Ups, não posso Meu cabelo tá molhado Né gente Não Coloca a água Pronto 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 Esse é um quarto de visita Gente Que as vezes A minha irmã Eu não tenho irmã na vida real É só que Ela vem me visitar Manda o aquele Aí ela fica aqui Aí também tem esse computador Que eu fiz aqui Esse daí é meu Olha só Que bagunça que ficou Gente Deixa eu arrumar Essa bagunça Não sei se é muito Gente Né Deixa eu arrumar tudo Pra eu fazer o café da manhã Mesmo se eu usasse Assim De novo Deixa eu Tá aqui Que tal Gente Olha gente Cláudia Olha Então você começa pra cá Até a flor Que aí a gente Que tá Uma bagunça Eu vou Aqui ó Gente Eu tenho esses dois Gente Cuxos Olha gente Ó Essa daqui Gente Pronto Esse daqui É a Gabriela E esse daqui É o Caio Esse é a Ana E aquele lá E aquele lá É o Jonat Pronto gente E agora Vou fazer o café da manhã Primeiro O que eu vou fazer Deixa eu pegar Dois potinhos Pros meus dois filhinhos Vou pegar Duas marmadeiras As duas marmadeirinhas Pra eles Deixa eu ver Vou pegar Uma fruta Pra eles Ó Moranguinho Pra Gabriela E um tomate Gente Eles amam Um tomate Tá O João Ele ama Gabriel Gabriel né Gente Eu amo O mundo mesmo Gabriel Gabriel né Falar E deixa mais Como senti Né Então Vou pegar aqui Nas bolsas Né Pra eles Comerem E pra agora Gente Eu vou tentar Pegar aqui Dois copinhos Desse Esse que tá cheio Deixa eu beber É Traga Acorda Beber Aí eu vou pegar Esses dois E a gente Tem uma fruta Ali Deixa eu colocar Ali do lado Não 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 Gente É ali do lado Que eu quero colocar Ok Né Pera Gente Gente Eu não fico Mas Ok Né Se vocês gostarem De uma cozinha A gente Desculpa Tá É aqui Ai Os meus vizinhos Aqui de casa E eu vou pegar aqui Bom O O Jones Que tá Trabalhando Eu sei que ele gosta Bastante De leite Também E aí Eu vou pegar E eu não gosto Muito de leite Então Gosto de beber Esse leite Rosa Né Então acho mais gostoso Né Eu vou pegar aqui Um prato Porque pra mim Pro Jones Quer dizer Ele come Bolo de manhã Né Que é um bolo Que a gente pegou Do aniversário Né Na verdade Esse aqui é um pedaço De um bolo Que aí sobrou Mas é do aniversário Do Jones Que já foi há muito tempo E aí Esse daqui vai ser Falta muito pouco Gente Que é o aniversário Da Gabriela Gente E pra mim Gente Eu também vou pegar Um outro prato Desse daqui E eu também Vou comer uma banana Né gente Agora eu vou acordar Todo mundo Vou chamar Todo mundo Né Vou lá chamar O Jonat Primeiro Jonat Jonat O que foi O que foi Ana O O café da manhã Já está pronto Ah O café da manhã Já está pronto Nossa Que beleza Muito bom Vamos lá Vamos Aqui Tantos Pode sentar Muito obrigado Eu vou acordar Minhas crianças Bom dia Gabriel Olha lá Bom dia Mamãe Oi amor Vamos tomar café da manhã Vamos Vou colocar a Gabriel Aqui Acorda Gabriel Bom dia Mamãe Oi amor Bom dia Gabriel Finalmente acordou Né Eu vou tirar Até as Caixinhas De vocês Porque depois Vocês vão tomar Um grande banho Colocar aqui O Gabriel Na mesa E eu Ui meu Meu suco Eba Mamadeira Mamadeira Gabriel Já mamou Mamadeirinha Dele Vou colocar Em cima Agora Minha Mamãe Minha Minha Tá bom Gabriel Eba Obrigada Mamãe De nada Minha Amor Hum Que banana Mais gostosa Hum Eu vou guardar Lá no prato Eba Os dois Ai Que bom Que os dois Comeram A frutinha inteira Eba Mamãe Agora Eu já posso Indicar Eu Também Mamãe Hum Já que já terminaram Não pode Eba Vamos brincar Vamos brincar Aqui em cima Vou tirar Eu quero Aqui com o cachorrinho E eu com esse daqui Minha bolinha Rosinha E minha bolinha Mariana Vou tomar aqui Meu leite Comer o meu bolo Comer o meu bolo Eita É muito Minha Noite Agora Tô Vem Gente Aqui Coloca aqui Coloca o meu Bom Bom gente Então Foi Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal Ative o seu like e se inscrever no canal Ative o seu like e se inscrever no canal Ative o seu like e se inscrever no canal Ative o seu like e se inscrever no canal Até o próximo vídeo Ai gente Essa vai ser a parte 1 Vai ter a parte 2 Que vai ser O banho Nas crianças Oi Oi E também Lá pegar os prontas Mesmo no shopping Almoçando E até De noite Beijo Tchau Tchau Se inscreva Deixe o like Ative o sininho das notificações Tchau